Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de comprenhas, que eu sei que vocês amam. Eu também, gente. Eu amo comprar, mas não é sempre, né, que dá pra gente estar comprando. Então, essa semana que passou eu fui aqui no centro de Santa André, da minha cidade, fiz uma listinha de todas as coisas que eu queria e precisava. E tentei comprar um pouquinho de cada coisa. Claro que nem tudo que a gente quer a gente consegue comprar, né, lógico. Mas comprei a maioria das coisas que eu queria e a maioria das coisas que eu precisava, teve coisa que eu não encontrei. E aí eu vou misturar nesse vídeo, vídeo de comprinhas de beleza e também comprinhas que eu fiz pra casa, tá? De coisinhas de casa, que eu comprei tudo na lojinha baratinha. E aí eu vou falar tudo pra vocês, preços e tudo mais, apesar de muita gente aqui não ser da minha cidade. Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com as comprinhas de beleza. Eu comprei tudo em uma perfumaria só, que foi na perfumaria Soneda. A perfumaria Soneda, gente, me mandou um press kit, inclusive eu vou mostrar aqui também pra vocês, olha, mas essa coluna linda. E eles abriram a perfumaria deles no lugar de onde era a perfumaria 2000, aqui no centro de Santo André, na Oliveira Lima. Eu fui lá conhecer a loja, porque eles me mandaram um press kit e eu falei, poxa, eu vou lá conhecer a loja pra ver qual que é, né? E aí eu descobri que era a perfumaria 2000 antiga, tá? A loja tá linda, tem muita coisa. A parte de esmalte, gente, tá recheada. Eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu comprei, mas primeiro eu quero mostrar o kit que eles me enviaram pra apresentar a perfumaria. Então como eu disse, veio essa sacola gigantesca, que eu já vou usar muito, que eu adoro, eco bag, acho o máximo. Eles me mandaram um kitzinho da Vult, ó, nessa necessaire fofa. Hoje eu tô usando uma luz aqui na minha frente, gente, porque o dia tá super nublado, super, super chuvoso. Inclusive agora já é quase 6 da tarde, então não tem luz nenhuma lá fora. Então eu tô usando uma luz aqui na minha frente. Se estourar, desculpa, tá? Aí veio o rímel Lift & Go da Vult, que inclusive é o que eu tô usando agora. Eu tenho a extensão de cílios, mas como a minha já tá caindo quase tudo, e amanhã eu vou retocar, fazer a manutenção. Então eu aproveitei pra passar a máscara e amei o efeito, gente. Tem tipo umas meia dúzia de fio de extensão, tá? Esse alongamento todo aqui é da máscara. Amei, gente, maravilhosa. Um esmalte da Vult, puro nude, que inclusive é o que eu estou usando agora. É um nude com uns microbrilhinhos, gente, é a coisa mais linda. Ele é perolado, mas ele fica super, super, super chique nas unhas. E veio também os produtinhos em stick. O iluminador na cor 1 e o blush na cor 2, que eu já tenho, mas aí eles me mandaram também. E também veio a linha Efeito Liso da Aquaflora. Então veio shampoo, condicionador e máscara. Já estou curiosa para usar e vou fazer resenha pra vocês aqui no canal, com certeza. Mas as leitoras minhas já disseram, seguidoras, que é maravilhosa essa linha. Então eu já tô super animada. Então muito obrigada, pessoal da Soneda. Agora eu vou mostrar o que eu comprei, de fato, na perfumaria. Coisas aleatórias. Borrifadores. Comprei dois. Aí, gente, eu comprei uma esponjinha. Olha que legal. É uma esponja para limpeza facial da Rubikissis. By Kiss. A Kiss que trouxe a Rubikissis pro Brasil, eu acho, gente. E foi R$5,90. Dá pra ver aí? É uma esponjinha branca. Ela fala que é de limpeza profunda e remoção de maquiagem. E é isso que eu achei legal, porque na verdade eu tiro minha maquiagem no banho, sabe? Aí eu comprei também, porque eu estava muito animada pra experimentar. A minha esponjinha da Real Techniques já tá nos últimos dias de vida dela. Tá podre. E ouvi falar muito bem da esponja Miracle, da Rubikissis também. Que tem exatamente o mesmo formato da Real Techniques, só que é rosa. E aí eu estou curiosa. Aqui, gente, diz que não tem latex. Eu espero que seja muito parecida com a da Real Techniques. Foi R$16,99. Comprei algodão. Amo esses disquinhos de algodão da Rica. Que na verdade é disco de algodão, só que ele não desfia, gente. Já usei vários discos quadradinhos de algodão e todos saem pedaço, grudam no olho. É um horror. Esse aqui não faz isso. Ele é mais caro, só que ele não fica desfiando, saindo na cara. É péssimo. Ó, já até abri esse aqui e coloquei no meu banheiro. O da Rica é o melhor. E não tem preço. Que legal. Não tem preço, gente. Mas eu acho que foi R$7,00 cada um, tá? Comprei a tão sonhada. Eu queria muito essa base, gente. A base fluida da Vult. Inclusive, eu estou usando ela agora. E essa daqui é na cor 3. Eu sou a beige 3 na base mate, tá? Então eu fui mais ou menos nessa daqui. Tinha tester na hora. Eu testei na minha mão e ficou muito parecida com a beige 3 que eu uso. E ficou perfeita, gente. Ó, exatamente da minha cor, tá? Esmaltes. Tem uma gaveta gigantesca de esmaltes, mas sempre quero comprar esmaltes novos. Comprei o cachecol da Vult. Comprei... Esse eu já usei muito no salão da minha cunhada. Poncho, também da Vult. Ele é como se fosse uma versão do cachecol mais clara. Esse é perfeição, gente. Cristalina. Eu não sei se vai dar pra ver. Por causa dessa luz estourada. Eu espero que dê pra ver, gente. Ele é um furta-cor. Pra fazer uma unha branquinha com ele. Perfeição. E comprei o efeito... O top coat... Eu tô trocando tudo nas palavras. Eu comprei o top coat efeito gel da Vult. Tô usando agora. Primeira vez. Tô fazendo o teste. Tudo bem que é com esmalte clarinho. Mas diz que com esmalte da Vult dura até 10 dias o esmalte na unha. Vamos ver. E comprei um esmalte chique glitter da Anitta. Que eu sou apaixonada nesse esmalte. Ele tem aquele efeito areinha. Maravilhoso. Eu gosto pra fazer combinação filha única com esmalte beijinho. Assim, nudezinho. Fica lindo. E eu ganhei de brinde esse Creamlicious. Acho que é assim que fala. Triple Butter Matte Lip Cream. Nossa. Arrasei no inglês agora, hein? Manda ver. Da Ruby Kisses também. Esse aqui é na cor... Hopelessly in Love. Ele tem esse aplicador de gotinha que eu adoro. E ele é tipo um... Uma manteiga. Só que com cor. E ele seca no lábio. Eu já usei. É muito suave na boca. Seca mesmo. E ele fica com uma cor bem forte até, ó. Por ser mais amanteigado. Tem manteiga de manga, manteiga de karité e manteiga de coco. Gostei. Aí, gente. Eu comprei também. Só que aí foi no Xing Ling. Três produtos. Na verdade, um é repetido. Que eu faço estoque. O corretivo Naked. Da Ruby Rose. A minha cor é L1. Tô usando agora também. É o meu corretivo favorito. Por enquanto, tá, gente? Porque eu tenho que experimentar outras marcas. Mas esse daqui é top. E eu paguei R$10. E comprei esse Serum Primer Hidratante Oil Free. É um serum facial. Comprou a vitamina B5, colágeno. Da Max Love. Que também tô usando por baixo da base. E isso aqui é perfeição, gente. Essas coisinhas em gotas que eles estão inventando agora. Agora, é muito bom, gente. Pelo menos esse da Max Love. Eu vou comprar outros pra testar. Mas esse daqui é muito bom. Eu aplico ele antes da base. E a base desliza. A base encaixa na pele. Fica maravilhosa. E eles também têm a versão pra quem tem pele oleosa. Que é a versão pra deixar a pele mais matificada. Ah, esse aqui foi R$15. Agora vamos para comprinhas de coisas de casa, amigas. Gente, aqui em Santanderé, eu não sei se tem outras cidades, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui não fala. Tem uma loja que se chama Casa Mania. Fica no centro ali na Senador Flacker, pra quem morar aqui. E eu amo aquela loja. Tem tudo que vocês imaginam lá. Aí eu comprei uma bag limp, protetor para lavar roupas. Eu comprei no tamanho GG. Que é pra eu lavar roupa de lã. Roupas delicadas, qualquer uma na verdade. Mas eu tô com uma blusa de lã minha, que ela é super delicada. Minha mãe que fez. E ela é super delicadinha. Então se eu tacar na máquina, vai dar cacaquinha. E eu não lavo nada na mão, porque eu tenho preguiça. Então eu comprei essa bag, esse, como é o nome disso? Protetor para lavar roupas. Pra eu colocar aqui dentro e assim colocar na máquina para lavar. Que aí não vai estragar a roupa, não vai fazer bolinha, não vai arreganhar tudo. Esse aqui foi R$10,49. Comprei também a Priscizane. Não tinha, gente. Abre o dano de garrafa. R$13,49. Aquele mais chique, sabe? Se encaixa assim, gire. Abre. Achei legal. Aí, gente, eu achei uma coisa que eu tava procurando fazia muito tempo. Algumas pessoas podem falar, nossa, que coisa idiota. Mas é verdade, gente. Eu procurei na Pressolândia. Eu procurei no... Aqui em Sistema de Artemola, chama Nivaldi, Nivalmix. Procurei. E procurei em algumas lojinhas, tipo xingling, assim, de coisa de casa. E não achava. Só achava da pequenininha, que é uma caneca para cappuccino, moca. E entre outros. Ai, que coisa linda, gente. Esse aqui eu paguei R$4,99. E aqui não fala, gente, qual que é a quantidade. Comprei duas, porque é uma para mim e uma para o meu marido. A gente sempre toma o nosso leitinho antes de dormir. O nosso moca, cappuccino, qualquer coisa. É xícaras iguais, porque nós somos desses, tá? Aí, gente, eu comprei nessa outra loja, que eu não sei o nome. Amassador de batatas, assim, sempre. R$7,00. Maravilhoso. Isso aqui era o que eu mais queria. Por R$36,00. Ele é um mini processador com cordinha. Esse aqui eu comprei, é legal, porque acho que dá para ver aí. Ele tem duas... Quatro lâminas, na verdade. Dois degraus de lâminas. Então, eu posso fazer pouca coisa, como eu posso encher ele. E ele é de 900ml. Aí, o que a gente faz? Põe o que quiser aqui. Alho, cebola, tomate. O que quiser. E... Isso é maravilhoso, gente. E aí, você pode trocar esse de faquinha. Deixa eu botar aqui para não me cortar, né? Tudo bom? E tem esse daqui, ó. Que é tipo uma espátula. Se você quiser fazer, de repente, acho eu, acredito, né, gente? Não sei. De repente, se quiser bater uma massa. Quebrou já? Quase. Uma massa de panqueca, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Se você precisa pôr no liquidificador, é uma coisa pouca, você bate aqui. Gente, isso é maravilhoso. E vem uma tampinha, acredito que para... Depois que bater, quiser guardar o que tá aqui, aqui dentro, você tampa e guarda na geladeira, onde você quiser. Aí, aqui, eu comprei numa loja de coisas de casa, que fica na Senador Flacker, quase em frente o teatro, tá? É uma loja de esquina também bem grandona. Então, eu comprei um... Uma hamburguera. Eu quero fazer hambúrgueres caseiros. E para ficar todo mundo do mesmo tamanho, é só você moldar e achatar aqui dentro, ó. Porque aí fica todos os hambúrgueres do mesmo tamanho. Esse foi R$8,50. Um potinho de 750ml. Para coisas diversas, não sei muito bem. Porque sempre eu tô precisando, sabe? Então, eu comprei um R$7,50. Com a tampinha branca. Vou lavar esterilizada, deixar lá direitinho. Ah, gente, isso aqui é muito bonitinho, ó. Um ralador para noz moscada. Coisa de limãozinho, assim, casca. R$2. Comprei uma pinça. Pegador, gente. Aquele pegador mini, sabe? E a última coisa. Comprei quatro potinhos pequeninos. Vou mostrar um só para vocês. Para eu congelar feijão. Pote de 460ml. Pode ir no freezer, pode ir no micro-ondas. Da Nitron. Eu gosto muito dessa marca, porque ele é bem resistente. E ele é daquele que tem travas laterais, ó. Então, você não tem problema de abrir. E foi R$4,00 cada um. Eu comprei quatro. Porque na hora que você descongela, ó. Facinho, você abre a tampa, não vai arrancar meu dedo fora. E é isso. É isso, gente. Essas são minhas comprinhas. De coisas de casa, de coisas de perfumaria. Então, se você gostou desse vídeo de comprinhas misturado. Eu sei que vocês estavam com saudade de vídeo de comprinhas. Deixa seu like para mim nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Um beijo para vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau.